Vai começar, está começando o seu programa. O Brasil investiga três casos suspeitos de coronavírus e eleva a classificação de risco para perigo eminente. O presidente do INSS deixa o cargo em meio à crise por causa da fila de pedidos parados. Quase dois milhões de brasileiros aguardam resposta para os benefícios. Na Casa Civil, o número 2 da paz é demitido após usar jato da FAB e irritar Bolsonaro. Crise na educação, lista do Sisu vazada, era verdadeira e indica mais um erro do MEC. Jair Bolsonaro diz que a situação do Enem é complicada e fala em sabotagem. Realmente, sabotagem do ministro da Educação que não é do ramo. No nosso quintal, prioridade de Jô Silvestre, gastar mais de dois milhões de reais para trocar as pedras portuguesas. Falando do prefeito, ele deverá estar presente amanhã, quinta-feira, na Câmara, para ser ouvido pelos membros da CPI da Dívida Ativa. E os policiais de Piraju recuperam moto roubada que estavam submersa no Rio Paranapanema. 7 horas e 6 minutos, bom dia, este é o Papo Reto, eu sou o Vander, esta é a Jovem Pan. Um bom dia para a Manduri, de onde sai o som da Jovem Pan, para toda a região sudoeste do estado. Para Avaré, Itaguaí, Iara, Zolambra, Paranapanema, Cerqueira, César, Piraju, Sarutaiá, Itaí, Itacorituba, Angatuba, Timburi, Óleo e Itaporanga, Arandu, Águas de Santa Bárbara, Partura, Tejupá e também o Norte do Paraná. Um milhão de pessoas de orelha em pé na pan, com olhos e ouvidos na página do Facebook, Papo Reto Jovem Pan, ou então no canal do YouTube Jovem Pan Avaré, ok? Se inscreve, deixa seu like, entre em contato com a gente através das redes sociais ou no WhatsApp 99811 1021. E você pode levar o Papo Reto, pode levar a Jovem Pan para onde você quiser, pode levar dentro do bolso, basta você baixar o celular, no seu celular o aplicativo Jovem Pan, você baixa o aplicativo Jovem Pan, não paga nada, ouve o Papo Reto, ouve a programação da Jovem Pan em qualquer lugar do planeta, ok? Autoposto Panemão, Residencial Golden Park, Confiança Pet Shop, Atacadão das Baterias, Pinheirão Supermercados, Mac Max Soluções para Espaço Gourmet, Cacique Materiais de Construção, Grupo Remax, aqui da Negócio. O Papo Reto de hoje com Toninho da Lorça e Marcelo Ortega, são 7 horas e 7 minutos, bom dia Toninho, o que você destaca para a gente? Bom dia Wander, bom dia pessoal de Avaré, o meu destaque vai para o trabalho do pessoal da CPI aí, que está buscando encontrar o fio da meada e todo esse problema, que não é um problema pontual desse governo, é um problema que a gente já tem há alguns anos, né? Vem se arrastando. É, então uma dívida aí que se perdeu de 250 milhões, é um dinheiro alto, então estão fazendo um bom trabalho, o meu destaque vai para eles, para essa comissão. E você Marcelo Ortega, o seu destaque, bom dia. Bom dia Wander, bom dia Toninho, ouvinte da Jovem Pan. O meu destaque é em relação à saúde coletiva universal, nós estamos aí numa situação muito grave, que é o coronavírus, e você que está ouvindo a rádio agora, cuide bem da saúde, da sua família, a sua própria saúde, alimentação saudável, porque nós somos vulneráveis, né? Então tem que tomar muito cuidado, e hoje temos aí uma situação de perigo iminente no Brasil. Primeiro temos o alerta, depois sobe o nível para perigo iminente, em terceiro e último grau, que é o mais grave, emergência em saúde pública. Então caminhamos aí para uma situação muito caótica, não no Brasil, mas em todo o mundo. Então cuidado com a saúde, que ela é muito importante. Três casos no Brasil, né? Suspeitos, né? Suspeitos, exato. É um vírus, né? Matando já algumas pessoas na China e algumas partes do mundo também. E é um vírus que já se instalou, inclusive, na economia, e pode fazer um... A economia da China já vai começar, não a balançar, porque ela está muito sólida, mas já vai dar aquela tremida básica, mas pode refletir também nos negócios pelo mundo todo, bolsas de valores, agronegócio, enfim. Isso mostra a fragilidade da economia, né? Não só brasileira, a economia mundial, né? O problema de um vírus que ainda a gente não tem o conhecimento do potencial, apesar de que os primeiros números aí são assustadores, né? Você está falando de um índice de morte de 3%, é um índice muito alto. Mas isso mostra uma fragilidade econômica, né? Em um dia a Bolsa no mundo despencou, a previsão do PIB da China, estamos falando aí de 1% ou 2% a menos por causa desse problema pontual. Então mostra a fragilidade da nossa economia também, né? E o risco, é claro, como o Marcelo falou, para a saúde da população. E a China, já sabendo desse problema na economia, possivelmente esteja maquiando os números ainda. Mais essa? É, tem esse risco, né? Ainda mais lá que a população é muito grande, né? E aí E aí